Fiquei na estação Adeus para aumentar a minha dor Adeus, adeus, adeus Adeus, meu grande amor Adeus, adeus, adeus Adeus para quem partiu e quem ficou Adeus, adeus, adeus Adeus, meu grande amor Adeus, adeus, adeus Adeus para quem partiu e quem ficou O trem foi se afastando Na estrada ele sumiu Levando pra bem longe os sonhos teus Fiquei a sói chorando e ao longe ele apitou O som do apito triste do adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, meu grande amor Adeus, adeus, adeus Adeus para quem partiu e quem ficou Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, meu grande amor Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus Adeus para quem partiu e quem ficou Adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, meu grande amor Adeus, adeus, adeus Obrigado.